Chegamos aqui em Istambul e o hotel que a gente escolheu é o Sura, que é o Sura Design, porque tem mais de um hotel Sura aqui em Istambul, a gente escolheu esse. E se você quiser saber como que a gente fez para reservar e conhecer a estrutura desse hotel, que fica numa região super privilegiada aqui de Istambul, próximo aos principais pontos turísticos e também é um hotel cinco estrelas, fica comigo até o final do vídeo. Vou começar mostrando para vocês o quarto. A gente recebeu um upgrade de quarto, eu fiz essa reserva do hotel através do Hotéis.com. Então, como eu sou gold no Hotéis.com também, eu recebi o upgrade porque esse hotel era elegível aos benefícios do privilégio gold. E quais são esses benefícios? Então, é a possibilidade de upgrade gratuito, check-in antecipado, check-out tardio, algumas amenidades também, dependendo da hospedagem. Então, aqui no caso, a gente tinha 20% de desconto no spa, 20% também em bebidas e alimentações. Então, a gente aproveitou o benefício que tinha no Hotéis.com para esse hotel, para fazer a reserva. E, além disso, esse hotel estava com uma tarifa muito boa, com um desconto muito grande, mas depois eu conto para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês o quarto agora. O quarto é super espaçoso. Tem uma decoração bem diferente, bem exagerada, mas eu gostei, que é uma decoração dourada, né? E o quarto, esse quarto, como eu falei, né? A gente recebeu o upgrade, esse quarto, ele fica no primeiro andar e ele tem uma sacada. A reserva que a gente tinha feito era de um quarto que ficaria no porão, então não teria a sacada, né? Não teria essa parte externa. Então, a cama é muito espaçosa, é uma cama king. Na parte da frente da cama tem a televisão e a televisão fica oculta nesse paredão de espelho. Eu achei bem legal, porque, como eu falei, a decoração é bem peculiar, ela é bem carregada no dourado. O carpete também é bem trabalhado. E do lado da cama tem uma poltrona, uma luminária e ali em frente tem uma mesa de apoio. E do outro lado, o banheiro. E desse lado aqui da cama, do lado direito, fica um roupeiro. Então, tem um cabideiro para pendurar roupa e ali fica o frigobar e também algumas amenidades. Então, de amenidade que a gente tem, que pode consumir de graça, água, café e chá. E além disso, tem roupão também com chinelo. Roupão bem fofinho. E uma curiosidade também sobre esse quarto é que é um quarto que tem acessibilidade. Então, o banheiro tem as barras, né? Para quem tem dificuldade de locomoção. E também dentro da parte do chuveiro, do box, tem um banco. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. O banheiro, ele é bem espaçoso. Ele é todo em pedra, com detalhes dourados. É um banheiro bem bonito. E como eu falei, é um banheiro que tem acessibilidade. Então, tem barra aqui. Barra na lateral do sanitário. E esse banquinho. Então, eu achei bem legal a preocupação do hotel com o quarto ter acessibilidade. Lógico que a maioria dos hotéis tem a opção de você reservar quartos que tenham acessibilidade. Vou mostrar para vocês agora a nossa sacada e a vista que a gente tem da sacada, que é super bonita. Aqui na nossa parte privada da sacada, tem uma mesa e duas cadeiras. E a gente tem acesso ao pátio do hotel. No pátio do hotel tem um gazebo super bonito e uma vegetação bem abundante. Vamos lá. A gente está aqui no restaurante agora tomando café. E o restaurante aqui do hotel fica no quinto andar. Tem uma vista linda. Inclusive, tem uma vista parcial para o Aia Sofia. Que eu acho lindo. Foi um dos motivos que me levou a querer reservar aqui. Tem um terraço também. Que é subindo umas escadas aqui na lateral. Que eu vou perguntar daqui a pouco para o funcionário se a gente pode ir lá. Pelo menos para ver ou para tirar foto. Que é um restaurante também. Aqui do hotel. Bom, saindo daqui a gente vai começar o nosso dia. Em Istambul. A gente vai fazer um vídeo específico sobre Istambul. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Já aproveita para se inscrever para assistir esse vídeo. E já ativar também as notificações para receber as notificações dos vídeos. Ontem a gente fez um raman aqui no hotel. Porque o hotel tem o serviço de spa. Então, se você gosta de fazer massagem. Tem curiosidade de experimentar, de fazer um raman. E for ficar hospedado aqui. Você não precisa nem sair do hotel. Porque o hotel oferece esse serviço de spa. E o raman nada mais é do que um banho turco. Outra observação também aqui sobre o hotel. É que o Sura tem mais de um hotel aqui em Istambul. Então, a gente está no Sura Design. Tem o Sura Sofia. Que fica em frente ao nosso. Que é só atravessar a rua. E a gente tem acesso ao Sura Sofia. Então, a gente tem acesso à estrutura do Sura Sofia. E o spa fica lá. E lá tem sauna. Tem piscina. Tem academia. Então, toda a estrutura de lá. A gente também tem acesso se hospedando aqui. Vou mostrar as opções de café para vocês agora. Tem opções de frio. Tem algumas pastas. Saladas. Azeitona. Para lá tem a geleia. Isso aqui. E sobre o café da manhã. Eu achei o café da manhã bem completo. Tem muita opção. E o que eu acho bem curioso. Dos países de cultura turca. De cultura árabe. De cultura persa. Iraniana. Que no café da manhã. Eles servem bastante opção de salada. Mas eu não peguei opção de salada. Mas tem bastante opção de salada. Peguei algumas opções de queijo. De batata. Cogumelo. Uma carne fria. E um ovo mexido turco. Que eu ainda não experimentei. Mas eu não peguei. Que eu ainda não fizeste. Mas eu não peguei. Não peguei. Tchau, tchau. A gente veio aqui na piscina, na parte da piscina que a gente tem acesso, estando hospedado no Sura Design, que é aqui no Sura Aia Sofia, que fica em frente ao nosso hotel. Como tá muito frio, né, obviamente não tem ninguém na piscina, mas a piscina é muito bonita e a piscina tem vista pro Aia Sofia. Uma pequena vista, mas tem. E aqui fora tem um pátio muito bonito, com umas palmeiras e também tem umas áreas mais privativas pra tomar café. A gente veio aqui à noite, no dia que a gente foi fazer o Raman no spa e é muito, muito, muito bonito mesmo. E o Raman aqui não é muito barato, sendo bem sincero. A gente pegou o pacote do Raman com a massagem e saiu com o desconto que o Hotéis.com dava, né, pelo privilégio gold de 20%, saiu 88 dólares. É meio, meio salgadinho, mas mesmo assim vale a pena porque são praticamente, na verdade não são praticamente, são duas horas e 10 minutos de procedimento, né, entre o Raman e a massagem e valeu bastante a pena. E tá terminando agora a nossa hospedagem aqui pelo Sura Design. Eu gostei bastante do hotel. O hotel é muito bem localizado, tem uma estrutura excelente, o quarto é muito espaçoso, confortável, café da manhã super completo, os funcionários também super atenciosos. Eu gostei bastante e recomendo. Sobre o valor da diária e como que a gente fez pra reservar. Esse hotel em especial eu reservei através do Hotéis.com, que eu também sou gold. No Hotéis.com é muito fácil você virar a gold, já que você pode reservar hotéis pra terceiro e isso te ajuda a alcançar status no programa. Então esse hotel era elegível aos privilégios do status gold, né, dos benefícios gold do Hotéis.com. Então tinha check-in antecipado, check-out tardio, upgrade de quarto mediante disponibilidade, além disso, os benefícios que o próprio hotel concede, né, como no caso do nosso, tinha 20% de desconto em alimentação e bebida e 20% de desconto no spa. Por isso que a gente fez o Ramã aqui, né, por conta dos 20% de desconto e porque também a gente chegou quebrado e queria ter essa experiência. Com relação ao valor da diária, o hotel tava com 40% de desconto. Então o valor da diária tava R$ 517. Com as taxas, ficou R$ 657,20. Então por pessoa ficou R$ 328,60. Um hotel cinco estrelas, super bem localizado e com café da manhã. O que eu considero muito barato, levando em consideração que o euro tá alto, que o dólar tá alto. E que de certa forma, aqui em Istambul, o turismo, principalmente os hotéis, são calculados com base no euro. Vale a pena ampliar, né, o leque de opções de hospedagem. Não se limitar a um programa só ou a uma estratégia só. Por isso que eu sempre falo lá no Instagram que é importante ter conhecimento não só sobre um programa só ou só sobre milhas, estratégias de milhas, como também estratégias de viagens e de diversos programas de fidelidade de hotéis. Porque assim você consegue extrair benefícios, né, de todas as formas. Então se você quer aprender a viajar mais, gastando menos, com muito mais conforto. Utilizar milhas, acumular milhas. Fazer as melhores emissões com as melhores companhias em classe executiva e ficar hospedados nos melhores hotéis. Eu tenho um curso que é o nome Eu Quero Viajar Com Milhas, o link tá aqui na descrição. É só você deixar o seu nome, que assim que eu abrir a nova turma eu vou entrar em contato com você. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário, curtir, compartilhar com seus amigos. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho pra sempre receber as notificações aqui do canal. Que ainda vem muito vídeo legal por aí, principalmente aqui da Turquia. E é isso então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Query